A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com outro lado da som maior. Oferecimento, nações shopping, como você sempre quis, lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita, bisteques supermercados, muito mais que economia, freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipcar e no Criciúma. Ligue três quatro três um setenta e oito setenta e oito. Ávila, Cia da Saúde. Centro de Estudo Einstein. Tá difícil? A gente te ajuda. Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. E FGV, agora em Criciúma e Tubarão. Se os tímulos estão lubrificados de ambiente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direita a bagaça que tá começando aqui na rádio som maior. Comigo, mano, eu vou dar o ponte e com ela, que é de boa. De boas, de boa na lagoa. Ele não me conhece, mas eu conheço ele. Ih, é treta. E já foi bem, meu Deus, entendeu? Assim parece que é. Treta, de certeza. Já foi muito show dele, né, mano? Todo mundo já foi muito show, todo mundo já foi muito. Até que não gosta de reggae, fã do cara, né? Não tem como não ter isso. Todo mundo tem um show assim na. Na história. Na história, tem? Daza, imagina, Daza faz parte, né? É, Clávia Floripa lá, eu morei sete anos, então tu imagina. Tu morou sete anos em Floripa. Eu entendo a linguagem, essa linguagem. Morando em sete anos em Florianópolis, tu foi em quantos shows do Daza? Eu acho que um só. Um só? Mas tá valendo, tem o carimbo já. Tem o carimbo? Daí, ele é mandar o pão. É, tá começando o quê, vai? O avesso no ar, sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, gente, tamo gravando. Ah, estamos gravando, domingo o quê? Pra ver o nível do nosso convidado, né, quando a gente grava domingo, porque é coisa boa que passa por aqui, entendeu? Lógico. E quem tá aqui? Hoje a gente recebe ele, Sandro Adriano da Costa. Vocês conhecem? Quem conhece por esse nome? Sandro. Vocês conhecem o Gazul? Ah, daí sim, o Gazul. O Gazul tá aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Gazul. Boa tarde. Legal. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Fora mãe, pai, família, alguém te conhece como Sandro? Ninguém me chama de Sandro, nem minha mãe. Nem tua mãe? Quando me chamam de Sandro é problema. É problema? É coisa ruim? É, quando tinha teu nome inteiro. É, problema. Mas isso desde novinho? Desde pequenininho? Sim, sim, desde criancinha. E o apelido sempre foi Gazul? Sempre Gazul. Mas por que a treta? De alguma coisa especial? Gazul por causa do Fred Flintstones, que tem o Marciano Gazul. Tem Gazul no Fred? Não sei, vou dar, deixa eu dar um Google aqui. Apesar de ser da Idade da Pedra, o tema, tem o Marciano ali. O que que você veio fazer com o Silma? Show? Hoje vim tocar aqui, né? Hoje domingo, né, galera que tá ouvindo o programa. O programa é gravado, mas o Gazul esteve em Criciúma no domingo. Você já tocou ou não no domingo? Como? Não. Não, ele vai tocar, ele veio antes do avesso e agora ele vai lá com o Let's Drop. Vai ser sete horas. Você vai tocar onde hoje? Aonde é que eu vou tocar? No Let's Drop. Isso. Let's Drop. Tá todo mundo esperando, tão falando a semana inteira que tu vai vir. Sim, eu tô feliz de estar aqui. O Gazul, e é inevitável, hoje em dia a gente fala Gazul ex das Aranhas, né? Parênteses. Mas é, não dá pra separar, cara? Não tem como. Isso é ruim? Isso é bom? Como é que tu encara tudo isso? Eu criei com muito carinho, né? Junto com todos os músicos e sócios lá. Por 23 anos eu cantei na banda e é uma, faz parte da minha vida. Caraca, velho, que história. É um filhão, né? Sim, com certeza. Por que tu saiu, Gazul? A gente se desentendeu. Foi, teve algum? Não deu mais, sim, Gazul. Deu discussão? É. Mas quando diz a gente, tu e todos, todo o resto da banda ou tu e alguém específico? Não, é que teve coisas ali que não se resolveram, né? E aí quando começa a ficar muito tempo, assim, numa coisa desgastante, é, a felicidade vai sumindo, né? A decisão foi tua? Sim, a decisão com certeza foi minha, mas é o, por um atrito, coisa e tal, de coisas que já vinham há muito tempo. Então, aí, esse desentendimento. Mas você toca, você toca, você toca, você toca desde o que? Dez, doze anos já? De idade? Ah, sim. Desde novinho? Desde novinho. Família de músico? Sim, meu avô materno era gaiteiro. Gaiteiro, gaiteiro de, de, de baile, bailão mesmo? Baile. Fazia, tocava, tocava chorinho, assim, também. Não era esse vaneirão na época dele, não tinha o vaneirão, né? Era música popular brasileira, samba, é, chorinhos e músicas da época. Isso na ilha, né? Qual parte de Floripa? No norte da ilha. Norte da ilha? Cresceu lá? É, não, meu avô atuava lá, né? Eu nasci no, hoje se chama João Paulo, bairro que é próximo a beira-mar norte. Saco grande? Saco grande. Saco grande, gente. Vai ser ninguém vai falar João Paulo. Lá em Floripa ninguém fala João Paulo. Mudou, mudou o nome, né? Era Saco grande. Bem mais bonito, né? E aí mudou pra João Paulo, João Paulo é meu tio-avô. Ah, é? João Paulo é teu tio-avô lá. É. Porra, cheio, tudo, tudo a ver com a, com a família. Bacana. Velho, esses vinte e três anos das aranhas, desde que você começou, ah, você alcançou, por exemplo, a plenitude como músico, cara? Nessa história toda que você construiu, você acha que ainda tem que mudar, evoluir muito ainda? Ah, eu acho que a gente tem que respeitar as conquistas, né? O carinho que o público tem pela gente, né? É... Isso que a gente construiu é muito importante, né? Eu não posso desconsiderar isso, dizer que isso a gente não atingiu algo importante. Eu acho que a gente atingiu. Mas, obviamente, tem muita coisa ainda que eu quero fazer, né? Tô lançando agora o meu CD junto com a banda Irie, que foi um... que tá sendo um projeto super bacana. Essa semana eu concluí a masterização do nosso CD. Nós vamos disponibilizar aí pra galera. E é isso aí, tem muita vontade de criar, de produzir, mas com certeza o que a gente fez, eu vejo como algo muito importante, não tem como... O músico não para nunca de evoluir, cara? Tudo é inspiração, tudo é novo, nunca para? Eu acho que tem vários setores, assim, tem uma galera que mantém aquilo que conquistou, um determinado repertório, né? E ele envelhece junto com o seu público, né? A Jovem Guarda, aconteceu um pouco isso, né? Hoje a gente já vê a Jovem Guarda como uma música que faz parte também da música brasileira, mas nos anos 80, digamos ali, ela se transformou em coisa antiquada. Então, não era legal rolar a Jovem Guarda. Hoje a gente tem um respeito muito grande por esses artistas, né? E eles, de certa forma, até começaram a voltar também, como Sidney Magal, né? A Gretchen, a Fafá de Belém, o Roberto Carlos nunca esteve fora, né? Tem outros exemplos, assim, que estão aí representando a música da época, mas de certa forma, envelheceu um pouco com o seu público, né? Que eu acho importante também, né? Porque o público, ele tem aquele ídolo ali, ele quer curtir as músicas daquele ídolo ali, né? Mas, é, eu tenho sempre essa sede de estar inovando, fazendo coisas novas e misturando. A ilha já foi inspiração, né? Quer dizer, foi muita inspiração, né, cara? A ilha, hoje... Não é até hoje, né? Não, não. Pois é, ela sempre vai ser, cara. Ela não... Nunca vai deixar de ser, Gazu, invadiram a ilha de vocês, Gazu. Sim. Fica triste com isso? Não, eu acho que Floripa tem um lugarzinho pra todos ali. Cabe todo mundo? Sim, é um público que recicla muito, tem muitas universidades, é uma cidade administrativa, né? É a nossa capital. Então, por um determinado tempo, a galera sempre vai e mora lá, faz a faculdade, se forma, volta pra sua cidade. Isso é verdade, né? E acaba levando também a nossa música, o nosso jeito e depois quer trazer as pessoas ali, uns acabam morando, coisa e tal. Mas Santa Catarina, de uma forma geral, ela é muito especial, né? O nosso litoral é muito bonito, o nosso oeste é muito rico, né? E... E assim por diante. A gente pode dizer que Criciúma também faz parte do litoral, a gente tá aqui tão perto, né? É um povo muito bacana, muito bonito, alegre. E Criciúma e o Daza tem uma relação muito forte, né? Fiquei muito show de Daza em Criciúma, né? Com certeza, fizemos vários shows aqui, eu acho que era na... Êxtase. Êxtase. Caraca, velho. É, fizemos vários. Tinha até posta giratória lá, sabia? Subia, subia. Tu lembra que subia e fazia... Subia a pista, cara. Você lembra? Sim, lembro, lembro. E o que era o dono, o que era o Jaci... Carminati. Hoje ele é meu vizinho lá no João Paulo, em Florianópolis. Caraca. E ele tem um projeto pra abrir uma casa de show aqui na região. que ele disse que é um projeto, assim, que ele vai montar com o tempo, não é aquela coisa, assim, que ele quer fazer e se estressar. Então, daqui a pouco... Ó, é a primeira mão pro programa do avesso, ó. Já se encaminhar de volta na noite de Criciúma. É, ele quer voltar a fazer, assim. Eu não posso falar muito, até porque não sei muito, né? Mas o que ele me falou é uma coisa que ele vai fazendo com o tempo até estar pronto. E tu já tinha um carinho especial pelo Irie? Porque eu lembro que o Daza e o Irie, eles caminhavam juntos. Claro que o Daza e o Irie, eles caminhavam juntos. Mas tem um carinho muito especial pelo Irie, há muitos anos, os músicos todos. Mas o Rô Conceição ainda tá no Irie, não? Não, o Rô saiu... Quando eu saí do Daza, ele saiu do Irie. E daí eu tive a vontade de gravar um disco de reggae, né? E aí vi que era uma oportunidade legal. Mas tu não saiu do Daza pra ir pro Irie? Não. Isso aí não? Não, não. Tanto que o nosso projeto, meu e do Irie, é um projeto de começo, meio e fim. A gente se juntou pra fazer um CD. Eu queria fazer um CD de reggae e convidei eles pra gente fazer juntos. Deu química? Deu, muito legal. Eu acredito que vocês vão gostar. Inclusive a gente já lançou duas músicas, né? Que é Nossa Arma e Partiu Floripa, Nossa Arma. Nós ganhamos o prêmio como melhor clipe no prêmio da música catarinense do ano passado. E foi um clipe super bacana, assim, com quase 500 mil visualizações. E depois a gente lançou o Partiu Floripa, um clipe super bacana também. Letras tuas? Sim. Letras minhas. Do CD são 14 músicas ali. Uma música não é minha. As outras sim. E as músicas do Daza, a maioria são tuas? Como é que ficou o lance de música? Tu toca no teu show, o Gazoo Acústico, alguma música do Daza? O Daza continua tocando as músicas quando tu cantavas? Como é que ficou tudo isso? Eu toco música de todos os artistas porque não cantava o Daza Aranha, que foi uma coisa que eu fundei e construí, né? Mas isso aí é tranquilo, ficou de boa entre vocês. O Bruxa, olha só, e quando a gente fala o seguinte, ah não, o Gazoo é um dos maiores músicos catarinenses, sabe assim, pela história, por tudo que construiu, isso bate na mente, assim, você entendeu que você, porra, você tá num patamar diferenciado, isso influencia a sua vida ou não? Quando o cara fala, porra, referência. Ah, eu trato com muito carinho, assim, né, com muito carinho quando o pessoal se refere dessa forma, porque músicos bons nós temos muitos, né, sem querer fazer uma comparação, eu com certeza não sou um grande músico, nem um grande cantor, né, mas a gente, eu no meu caso, a gente vai aliando o cantar, a música com a forma de transmitir a música, a cultura de Santa Catarina, né, a arte de Florianópolis, né, o subir no palco e entreter a galera, agitar, aí é um pouco mais além da música, né, é você fazer um show, ser especial, né, deixar todo mundo descontraído, fazer o show rolar bacana, né, e eu tenho muito respeito por todos os músicos, nós temos maestros em Santa Catarina, né, nós temos grandes solistas, nós temos orquestras, são pessoas muito capacitadas, né, que fazem grandes arranjos, né, que não é a minha área, por exemplo, né, então eu posso dizer que busco representar a arte catarinense, né, e a música catarinense, nós temos pessoas magníficas aí. Tem muita coisa bacana, nova, que tá surgindo, que você tem contato? A galera te mostra muita coisa legal, cara? Sim, o pessoal me mostra muita coisa, me convida muito pra eu participar e cantar. Tu é padrinho de muita gente, assim, em meio da música? Olha, eu acho que... Te ajudou muita gente, Curizada Nova? Eu não sei, mas eu viro parceiro de todo mundo, canto com todo mundo, inclusive eu lancei uma coletânea de participações, que se chama Estrelas, né, com, acho que tem 17 músicas, onde são participações que eu fiz, acabei juntando num CD, lancei o ano passado, se eu já tenho material pra fazer um novo CD, porque tô toda hora participando do CD da rapaziada. E a relação com o Expresso Rural, cara? Muito boa, sou muito amigo. Os caras vieram aqui... Eu não posso chorar, tá? É fã, assim, ó, mal consegui entrevistar, Gazul. Pô, os caras falaram de você e de uma maneira... Carinhosa. Porra, a lágrima no olho total aqui, cara. É. É, de amor mesmo. Sim, Daniel Lucena, eu chamo ele de meu amado mestre, a gente é muito amigo, tenho um carinho especial por ele e por todos da banda também. É, são a maior banda de Santa Catarina, a gente pode até dizer, são os caras que abriram caminho pra gente, obviamente que quando eles pararam e quando a gente começou ficou ali uma brecha, né, e eles não deram sequência, né, mas hoje voltaram e a galera que curte música e pesquisa sabe o quanto é grande o trabalho que eles fizeram. Por que a gente não tá vendo grandes bandas nascendo, cara? Sabe assim, ou não tá aparecendo, ou a galera tá mais devagar. Não, existem muitas bandas lá em Floripa com trabalhos muito importantes. Eu posso sugerir pra vocês olharem os vídeos que o Marcelo Siqueira, que é um repórter da RBS, ele apresenta esporte e outras coisas assim, e ele fez um canal agora no YouTube que se chama Emenda, super legal, tá? A galera que tá ouvindo aí pode acessar, vocês vão curtir. Ele fala da música de toda Santa Catarina. Obviamente um pouco mais de Floripa por ele morar lá, né? E tem grandes bandas, tem também o clube, que era o Clube da Luta lá em Florianópolis, hoje é o clube, onde reúne ali uma galera muito bacana, que tem como sede a Célula, que é uma casa de show alternativa lá em Floripa, muito legal. E é isso aí, tem muita coisa, só que hoje em dia o veículo de divulgação é um pouco diferente do que a gente tava acostumado nos anos 90, né, que era basicamente a rádio, a televisão, as gravadoras. E ponto, não tinha esse lance de redes sociais, né, Gasol? Não era no show de vocês filmar, como todo mundo fazia e já passar pra frente. Não tinha, então hoje você encontra, mas tem que dar uma pesquisadinha ali, tem que se interessar, mas tem muita coisa bacana. Quer dizer, por ter mudado também, possibilitou que todo mundo ficasse meio igual, né, Gasol? Agora, pô, todo mundo pode lançar um trabalho, né, velho? Pode estourar a qualquer momento também, né, com a internet. Sim, um grande veículo, né, cara? Todo mundo pode gravar, hoje a facilidade de gravar é maior. Tem muitos estúdios bons, pequenos, mas bons, né, e eu acho que o diferencial é a criatividade, né, dos músicos, do pessoal da produção, em arrumar as ferramentas, os mecanismos pra você conseguir se expor mais, né, conseguir divulgar melhor. As ferramentas estão aí. Você acha que agora tem que ter mais talento, cara? Tem que ter um pouco mais de brilho, porque tem muito mais gente brigando e se mostrando? Você acha que tem alguma coisa a ver isso? Eu acho que o talento, ele tá aí, né, a vocação depende de cada um, né, se empenhar dentro do que faz, né, e ser cada vez melhor, estudar música, né, fazer boas composições, acreditar, né, você precisa acreditar muito em você, né, e quando você começa a acreditar, até uma mentira passa a ser verdade, né, mas eu acho que a criatividade é o grande lance, o cara fazer uma música criativa e usar as redes sociais de uma forma criativa, onde vai te chamar a atenção ali, eu acho que é isso aí. Gosto, por exemplo, eu tô curiosa aqui com esse Pagode do Pescador, o que que é isso? O Pagode do Pescador foi uma música que eu gravei dentro de um CD que eu fiz de estúdio, né, gravei no estúdio Prime, lá em Joinville, e eu sempre toquei samba, sempre toquei pagode, tive bandas de pagode, antes de ter o Das Aranhas, coisa e tal, o samba tá na nossa veia, né? Vamos ouvir o Pagode do Pescador agora, então? Então, solta um pedacinho, solta um Pagode do Pescador, é pescador, né? É. Tem que falar como... Você não puxa mais o X, né, cara? Já foi? Já deu uma... Eu acho que dou uma misturada, às vezes na dicção tem algumas palavras que no cantar ali, é... Tem que dar uma misturadinha pra poder ficar mais claro, assim. Agora, o Pagode do Pescador é a história de um pescador que foi pescar, chegou em alto mar, deu uma tempestade, e ele prometeu que se conseguisse voltar, ele ia dar todos os peixes como uma forma de retribuir esse milagre, digamos. Aí, quando ele chega na terra, ele sai oferecendo os peixes, dizendo assim, por favor, aceite esse peixe aqui, que eu sou obrigado a pagar uma promessa, assim. Então, ouçam aí, espero que vocês gostem. Seguramente, já volto depois do Pagode do Pescador. Aqui, no Programa do Avesso. Pagode do Pagode do Pego Pra pagar minha promessa, que eu fiz lá no mar de fora Oh senhora, deixa eu dar um peixe pra senhora Oh senhora, deixa eu dar um peixe pra senhora Pra pagar minha promessa, que eu fiz lá no mar de fora Na hora da tempestade, eu comecei a rezar Pedi pra nossa senhora, mas também pra Iemanjá Que me levasse pra casa, pros braços do meu amor Meu trabalho é muito duro, vida de pescador Oh senhora, deixa eu dar um peixe pra senhora Oh senhora, deixa eu dar um peixe pra senhora Pra pagar minha promessa, que eu fiz lá no mar de fora Oh senhora, deixa eu dar um peixe pra senhora 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 Deixa eu dar um peixe agora Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Nações Shopping, Lombier Bistec Supermercados Freta, Vip Cara Renou Criciúma A Vila Cia da Saúde Centro de Estudo Einstein Coisas de Maiara e FGV Ah, voltamos aqui, Pitburgo, onde? Voltamos, segundo bloco, hoje programa gravado Não, 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 mas falando com o Gazu A gente tá falando de história Eu não posso voltar estralado dessa maneira Não, mas tu tem que voltar de boa Bem mais tranquilo, entende? Pô, eu tô muito estralado, né? Porque hoje é domingo, programa especial, entendeu? Vocês estão ouvindo, mas a gente gravou, hoje não tem WhatsApp Gazu não vai responder as perguntas de vocês Então, não, então, ô Gazu Eu tenho uma lista aqui de 20 expressões De Floripa Vamos ver se procede Eu queria que você traduzisse Pegou fogo no shopping ontem Eu tava vendo no Floripa Mil... Não, no Floripa Mil Grau Postaram que não é só no show do Azarenha que tem fumaça Era que tinha pegado fogo no shopping lá Deu hoje É, mas de vez em quando pega fogo É, de vez em quando pega fogo é bom Tem jornal? Jornal do Avesso Oferecimento de Piero Vista bem quem você ama Clean Imagem No Nações Shopping Aberto das 10h às 22h E guarde mais Self Storage Em Criciúma Seu lugar para armazenar A solução para a sua falta de espaço Olha aqui, ó 20 gírias e expressões Da ilha, vai Expressões Tá ruim, Gazu, vai Tá bom, velho Aqui, ó Arrombas, né? Arrombas Arrombas é clássico, né? Sim, arrombas Arrombas, né? Amarrar a cara É bem coisa de mané, né? Sim, ficou bravo Tá de cara amarrada? Cachorro papo a ovo, cara Esse aqui eu nunca tinha Pô, tá cachorro papo a ovo Papo a ovo, cara Eu acho que não sei Tá dizendo que vira lata Que não tem raza Pô, papo a ovo Nunca tinha visto Esse aqui é um papo a ovo Essa é nova pra mim Camassada de pau Camassada de pau Levou uma coça É, uma coça Até que em Criciúma também rola É uma camassada de pau Da mãe do pai, rola Outro dia eu tava tocando Num bar bem de Manezinho Lá em Santo Antônio de Lisboa Que era no bar da Gambazeira E aí teve um louco lá Que eu acabei de tocar E assim Vamos dar uma camassada de palma Pro Gazu De palma Camassada de palma Acho ótimo Cu de encrenca Cês falam muito lá Pô, cu de encrenca É isso aí, né? É treta, é treta Rola É, tem uma boa Da Zumbanho, né? Pô, da Zumbanho Da Zumbanho é maravilhoso, né, cara? Deixa eu ver aqui De já hoje Mas aqui eu não consigo nem falar, cara De já hoje De já hoje? De já hoje Eu falei muito de já hoje Depois o cara Qual a tradução de de já hoje? É, ainda pouco, né? Ah, de já hoje Gente É muito de vocês É essa daí É quase que dias antes de hoje Entendeu? Ah, um pouco antes Antes de hoje De já hoje Um pouquinho antes de hoje Vai Vai Estepô clássico Matar Chapal Clássico Sim Ah Eu tava remela de pomba, né? Cês usam muito pra ofender, não é? Remela de pomba É, pô É o cara desclassificado Remela de pomba Aí tem aqui, ó Mofas com a pomba na balaia Clássica também Sim Não tem, né? Mofas com a pomba na balaia Parece que o pessoal vendia pombo, né? E deixava no balaio Aí o cara pediu muito caro Pelos pombos Aí o cara falou Ah, Mofas com a pomba na balaia Fica aí Não vai vender nada Agora, esse regionalismo Atrapalhou vocês alguma vez, cara? Não Ou ao contrário Foi esse regionalismo que Que ajudou a criar identidade? Eu acho que O pessoal tem um carinho especial Pro Floripa, né? O Manezinho Que vem da cultura soriana, né? Do arquipélago dos Açores Santa Catarina é colonizada por Por vários povos, né? Da Europa Da Itália Da Alemanha E o litoral De uma forma geral Vieram do arquipélago dos Açores, né? Que o arquipélago dos Açores Ele tem uma coisa muito interessante Ele fica bem longe da Europa, né? Então, quando a Europa evoluía Lá o negócio ainda estava atrasado Entendeu? E quando eles vieram pra cá Eles não vieram com a cultura da Europa Eles vieram com a cultura medieval Com a cultura da atrasada que eles tinham na época Medieval Trouxeram as bruxas E a cultura Tudo, entendeu? Então, por isso que a gente tem aquele lance Tão... Eu não digo atrasado Mas que era ainda fora do tempo da Europa Na época da colonização Então, se eles vieram em 1700, 1800 Não sei precisar Eles chegaram aqui, mas com a cultura de 1500 1400 Entendeu? Então, por isso que a gente tem esse lance Tão, assim... Regionalizado Coisa e tal E imagina O lance do falar Não tinha aquela articulação lá da Europa Dos portugueses Que tinham uma forma de falar Era uma coisa que não evoluía Porque ficava nas ilhas E eles trouxeram isso pra Floripa Então, o manezinho Não só de Floripa Mas de todo o litoral Veio com esse lance de falar errado Né? Eu morei em Biguassu, cara Sim Cara, ver dois pescadores de Biguassu brigando Era um negócio... Não, era maravilhoso É que a gente entrevistou esses dias O cara do... O Desarranjo e Léo O Desarranjo e Léo O vídeo dele já Do Desarranjo Que ele faz os bonequinhos lá Não entendi nada do que ele falou com a Gingaz Ele entrou no telefone Deu pra entender nada Eu acho ótimo aquilo ali, cara Eu entendo Então, é não... Pô, o dinheiro fechado? Sim Não, dá pro cara entender um pouco mais Ô velho, de tudo que você fez, cara Na carreira O que mais te marcou? Você já teve... Pô, qual foi a fase mais bacana? A do Vagabundo eu acho que é inevitável Ali, do Estouro Sim Mas... Tirando aquela fase do Vagabundo Vocês tocaram em Faustão, né, cara? Não, nós não tocamos no Faustão Vocês tocaram onde com o Vagabundo? Eu lembro que vocês foram grandes O Vagabundo foi o que levou a gente mais longe, né? Mas nós tivemos o clipe do Vagabundo na MTV Na época que era, acho que um dos únicos canais Que passava música e clipes, coisa e tal Tivemos com o Mion lá Ele apresentou E o nosso clipe também foi Nos piores clipes junto com o João Gordo lá Puta, cara Foi uma marca importante Fizemos alguns programas de televisão em São Paulo Com o João Kleber e assim por diante Tocamos no interior de São Paulo Nós fomos top 100 vendagem de CDs Quatro vezes Competindo com o título internacional Eu acho que foi uma marca bem expressiva, né? O Guga ajudou vocês? Porque o Guga estourou depois do Taz Aranha, né? Sim, mas o Guga, ele carimbou, assim Carimbou, né? Tipo o Tazer Como uma coisa importante Como a banda dele E como o time dele, coisa e tal E isso foi muito importante O Guga levou o Mané pro mundo, né? Sim Ele, acho que fez todo mundo se sentir orgulhoso De dizer que era Mané, né, cara? Sim, sim Acho que até ali tinha uma treta A simplicidade, né, de Gustavo Kirsten Acho que isso que encantou o mundo, né? Aquele menino, moleque Que não tava nem aí pra grife, dinheiro, grana O Daza sempre foi simples, cara Na essência Vocês sempre foram muito que vocês Raiz É, transpareciam que eram Assim, vocês sempre foram daquele jeito Sim, sim, nós Todo mundo de família era simples A grande maioria, né? E a gente nos anos 90 O Daza começou em 92 Era uma época onde era moda no Brasil Fazer cover, né? A gente tinha cover de tudo, assim E a gente resolveu ir na contramão Até porque tinha Composições da gente, coisa e tal O Morel sempre compondo muito Eu compondo também E a gente foi tocando E ia uma galera atrás de a gente Coisa e tal Essa galera foi aumentando E a gente sentiu a necessidade De gravar as nossas músicas E já no nosso primeiro CD A gente assinou com a RGE Que é som livre hoje Né? E já estourou em Santa Catarina Com o primeiro CD Depois veio o Vagabundo A gente gravou em São Paulo No estúdio de Bop Com a participação do Jorge Benjó E alguns novos baianos Também participaram com a gente E com a música Vagabundo Que daí Deu um passo maior A gente assinou com a gravadora Atração Com a produção do Luiz Carline Que era a guitarrista da Rita Lee Foi uma história muito importante E os outros CDs Eu acho que também Não deixaram a desejar Sempre com músicas E letras importantes Mostrando o Floripa A originalidade Apesar de muita gente Sempre achar que a gente Foi deixando de ser original Eu não vejo assim Eu acho que foi uma Uma evolução assim Que necessária Mas que não descaracterizou a banda E o povo de fora entendia Entende as letras Do Das Aranhas em si Pelo fato de ser tão regional Sim, sim Eu acho que sempre entende Porque também A gente sempre falava De questões Da nossa cidade E problemas Que tinham em todas as cidades E de amor também É universal De amor E o balanço Da nossa música A pegada Do baixo A harmonia O nosso reggae Independente de você entender A letra ou não Ela acho que tinha Ela é um lance que contagiava As pessoas No show Esses rótulos Por exemplo A Gazoo é reggae Gazoo é pop Você curte isso, cara Esse rótulo que se coloca Nesse lance de ser um músico Hoje eu vejo que você é um músico Você está mais aberto Você não vai estar mais linkado a isso Não, acho que o Dasar Nunca foi uma banda de reggae A maior banda de reggae De Santa Catarina Eu considero a banda iriê O Dasaranha sempre foi uma banda Que mesclou E ao mesmo tempo A gente sempre fez muito rock Eu fiz a maioria dos rock No Dasaranha A gente fez Pagode do Revoltado A gente fez E-País Né Entre outras Né E a gente fez reggae Como a gente fez também Uma certa MPB E ao mesmo tempo A gente fundia tudo isso A gente fundia rock Com reggae Né E vocês metiam um violino No meio Que deixava um negócio muito novo Fazia um violino Mas a percussão Fazia diferencial Então acho que o reggae Estava bem presente também Mas a gente não era Uma banda exclusivamente de reggae A galera entendeu o violino no começo? Sim Eu acho que O violino Ele causa um estranhismo Você não está acostumado a ouvir ele Com o que vocês tinham colocado na época Né Mas o Fernando Sempre foi um grande músico Né Além do violino Ele sempre tocou baixo Guitarra também E é um grande arranjador também Então eu acho que ele Além dele saber colocar o violino Numa forma que fundiu bacana com a história Ele apresentou um violino de altíssimo nível Né Então eu acho que caiu bem E o Brasil, cara? Você está vendo coisa muito bacana No geral no Brasil? Essa popularização extrema E aí não estamos aqui para falar mal Entende? De funk ou sertanejo Não é isso Mas essa popularização De alguns nichos específicos Muito comerciais Te preocupa em algum momento? Você acompanha essa galera? Anitta e duplas sertanejas E quem está estourando Quem está na televisão Quem está no rádio Eu acompanho Não curto Assim Não escuto É Não escuto Mas os meus filhos Ouvem um pouco Assim Coisa e tal Não é muito estilo Mas eu respeito bacana Né Eu acho que É um trabalho importante Está todo mundo curtindo E eu acho que às vezes Acontece sim Há um exagero E depois Se dá um passo atrás Né E as coisas amadurecem Né Então eu acho que O Brasil Ele sofre Um A onda do modismo Né A gente teve O axé A gente teve A lambada A gente teve O pagode A gente teve O sertanejo A gente tem O pagode Depois o sertanejo O universitário Aí a gente tem O funk Tem o funk carioca Então Quando essas ondas Vêm Os outros estilos Eles meio que Dão uma baixada A música internacional Acredito que não tem isso A Inglaterra A música popular deles É deles mesmo É o rock Né Então O Brasil sofre Essas Essas ondas Assim E Eu fico triste De Ver que Os outros estilos Às vezes Eles deixam De Perdem espaço Né Perde um pouco de vida Né cara Na verdade Perde muito Até né Não é nem um pouco Né Às vezes São quase que excluídos Da grande mídia Né cara Eu lembro que a gente via Em 90 Meados de 90 Você via Angra Tocando Em programa Rock Tinha umas paradas Assim né cara Hoje você não vê mais isso E se não for de fora Não tem né cara Não Não tem O pessoal não tem paciência Mais de ouvir música pesada Eu digo o pessoal Eu digo O popular É óbvio Que a música pesada Ela Eu gosto muito Tem muitas pessoas Que não Nunca vão deixar De ouvir E que Lutam até contra Os outros estilos Né Mas é isso aí Eu acho que a criatividade É que tá valendo E a tua relação Mar, surf Música de boa Isso sempre vai ser eterno Cara Isso aí Sim Eu surfei bastante Deu um tempo legal Assim Por causa de muita noitada Né E aí o meu filho Eu botei ele pra surfar Coisa e tal E de certa forma Agora eu tô voltando Assim faz uns dois anos Você mora na praia Eu moro de frente pro mar Mas o mar que eu moro É na Bahia Fico virado pro continente Né No João Paulo Ali não tem onda Mas aí a gente vai pra praia Ali Dois toques De boa Você cozinha Adoro cozinha Faz um rango bacana O que que você faz Faz uma ostra É uma ostra Aquela maravilhosa Principal do gaso Vai O mais gostoso Principal é frutos do mar Eu acho ali Camarãozinho Muito terrível Camarão Gosto bastante Mas eu não sou Um cozinheiro Eu faço almoço Digamos assim Faço almoço pra minha galera Pra família Coisa e tal E a relação de vocês Em Floripa Por exemplo Quando vocês estão andando Pro Floripa Sabe Por serem de lá Por terem levado o nome Esse carinho existe Em tudo que é canto Onde vocês vão Cara Você entra E se pô O gaso tá aqui Bacana Todo dia alguém te aborda O gaso E hoje em dia Todo mundo pergunta Por que tu saiu do Das Arenas Deve ser todo dia Todo dia Galera de Percurba Cara Sim, sim É bem comum Assim Eu fico feliz Tenho o maior carinho Por isso Não enche o saco o gaso Não Saí porque eu saí Eu não tô mais lá Deu pra vocês Não, como dizia o Ozzy Assim né O Ozzy Deu numa entrevista Dizendo que ele ficava Meio pé da vida Quando a pessoa abordava ele Queria tirar foto Não sei o que Ele ficava meio irritado Com isso Mas ele ficava muito mais irritado Quando ninguém reconhecia ele É verdade Entendeu É que a coisa complicou né É Pô Ninguém também Mas tu recebe o feedback Do público Por exemplo Pá gaso Conheci minha esposa No teu show Pô Gasou a tua letra Eu pedi ela em casamento Usei Usei tua música Pra cantar uma gatinha Usei tua música Claro Inclusive eu tô negociando agora Um show pra 2018 Pra Se eu não me engano Novembro Pro final de 2018 Pra um casal que vai casar E ele disse Pô gente Quer que tu cante Nosso casamento Porque a gente se conheceu No show do Daz Caraca velho Isso é muito massa Isso me acontece muito Eu sou dado Muitas vezes de presente Né Em casamento E aniversário Sou dado de presente O pessoal Tipo faz uma surpresa Pro noivo Pra noiva Nem imaginam Quando vê o gaso Tá cantando E aí dá a choradeira Ali É difícil se conter também Eu fico muito emocionado Você tá com a agenda cheia Imagina tua música Não Demais né Como é que tá a agenda Tá cheia Tá bacana Tá vendo ali a gosto Tá cheio já Sim Tá bem legal Tô sempre tocando Sempre trabalhando Que ideia é acústico É tu e o violão Como é que funciona Eu faço Eu violão Junto com o Daniel da Luz Que é o percussionista Da banderia Ele não quis subir Tá fumando cigarrinho dele Ali embaixo Né A gente sai por aí Fazendo os bares Menores Eu tenho o Gazui Banda Que é uma banda Que me acompanha Com o Diego Constante Na bateria Luizinho Pereira Na guitarra E o Fabinho Capelando no contrabaixo Uma super banda Bacana E faço o show Gazui Irie também Esse final de semana A gente ia ter dois shows Um foi cancelado E a gente fez um ontem Na Feira da Música Que teve em Floripa Vamos soltar mais uma então Uma nova pode ser? Qual tu quer? Qual tu indica Que tem que a nossa audiência Nossa arma aí Com o Gazui Irie Nossa arma aqui No programa do Avesso A gente já volta aqui no Avesso A nossa arma é a paz E pela paz E pela paz Tudo se faz A nossa arma é a paz E pela paz Tudo se faz Pra não esquecer os amigos E botar o pé no chão E quem bate o que acontece E quem bate o que acontece A nossa arma é a paz E pela paz Tudo se faz A nossa arma é a paz E pela paz E pela paz Tudo se faz A nossa arma é a paz E pela paz Tudo se faz Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Nações Shopping Lombier Bistec Supermercados Freta Vip Carahino Criciúma A Vila Cia da Saúde Centro de Estudo Einstein Coisas de Maiara E FGV Certa vez alguém me disse Que a felicidade Tá no coração Tá nas coisas simples Num forte abraço Um aperto de mão No brilho de um olhar Na palavra certa Que você me dá Pode estar no infinito Às vezes nem sabemos Onde ela está Por isso eu vou pro mar Doitido e lua cheia Eu quero viajar Não quero nem pensar Apenas vou deixar O barco me levar Pra algum lugar Onde teu sorriso Eu possa encontrar Me entregar A minha sereia Rainha do mar E manjar A minha sereia Rainha do mar E manjar A minha sereia Rainha do mar Ah, voltamos, Pitbull Agora vou voltar a estralar Agora vai Porque tá acabando O nosso convidado Ele tem que tocar, entendeu? Então a galera tá ouvindo o avesso Não é que ele vai tocar agora Duas da tarde Depois do avesso Não, né gente Vocês vão atrás do Gazu hoje Não tá mais em Criciúma Não tá Ele passou aqui no domingo E a gente entrevistou ele É um programa do avesso gravado hoje O Gazu toca geralmente o que? De quinta a domingo direto? De quinta a domingo Meio da semana É mais de boa? E qual a curiosidade? O músico faz o que? De segunda a quinta? Nada? Só dorme? Não Faz rango, pô Uma agenda Faz os projetos Porque você tem que estar sempre projetando E porque senão as coisas vão ficando pra Vão ficando assim desgastadas, né? Então eu quero gravar um DVD no ano que vem Agora eu tenho que lançar o disco com o Irie Isso requer um planejamento Durante a semana Fico projetando as coisas ali Segunda-feira eu busco ficar com a família ali Tem quantos filhos, Gazu? Tem dois filhos O Davi com 15 e a Bruna com 11 Eles gostam do teu trabalho? O que que eles falam? Eles criticam, elogiam Pô, pai Ah, estão sempre dando um toquezinho ali Escuta eles? Claro, escuto bastante A Grisada é muito ligada na rede social O Davi toca a bateria Tem uma bandinha dele lá Que é o Mangue Urbano Vocês podem conferir também Mangue Urbano E a Bruna toca um tecladinho ali Tá tudo no sangue, então? Ah, a gente deixa eles como um hobby, né? Mas tu nunca exigiu também deles, né, cara? Não, vocês vão ser músicos ou não? Não, não Porque músico é uma profissão complicada Principalmente pra um baterista Chega ali Tem que montar tudo Se ele gosta do que faz Baterista no começo sempre se entra pelo cano, né, cara? Sozinho, né? Mas se tá fazendo o que gosta É só alegria Agora se você tá ali porque foi induzido Eu acho que é triste Cara, inspiração, por exemplo Porque vocês têm Tem esses Como é que é? Essas entre safras Que às vezes vocês somem, né? Tá ligado? Ah, a gente sumiu De um ano Vocês estão produzindo Vocês estão se inspirando ou não? Às vezes dá um apagão mesmo Não, não Agora eu vou ficar um ano sabático Vou ficar de boa Rola isso ou não? Ah, tem uma época que você tem que produzir Né? Às vezes a coisa não É ali, ó Tem que sair Senta aí, escreve, faz E faz bem que bem É obrigado, né? É obrigado, né? Então tem que E às vezes você é obrigado a produzir E às vezes acontece de te vir uma história legal E tu começa a construir Né? Tem que estar ligado, aberto pra isso Nem toda música vem de uma história, né, cara? Às vezes ela nasce porque se criou Sim, sim Às vezes sai do embalo ali De um ritmo que tu achou Pô, aqui tem que investir nisso aqui E às vezes é uma coisa importante Que você precisa falar E daí tu vai ali Investe naquela mensagem que tu quer passar Mas as mensagens de vocês nunca foram críticas ferrenhas Por exemplo, a governo Né? Sempre tiveram outra vibe É esse lance, desse tipo de crítica Você não busca nas suas músicas? Governo, Estado, momento Isso nunca foi tão pesado nas suas letras, né, cara? É, não, não, nunca foi muito pesado, assim, não Realmente eu acho que também não é muito O nosso estilo da música Não é bem, assim, né Eu acho que Tem outros estilos que eu acho que Essa moldura cabe mais Pra uma crítica mais acentuada Fechou, é isso, Pitty Olha, eu vou agradecer o Gazul Tem que liberar o cara pro show Pra galera que tá ouvindo aqui A gente vai te liberar Voltar pro Das Aranhas, nem pensar? Não, eu acho que não é o momento Agora, eu quero lançar esse CD com o Irie Né? Uma coisa que a gente fez com tanto carinho Ficou muito bacana o nosso CD Acho que daqui uns 10 dias Já deve estar aí nas redes sociais Nós vamos disponibilizar todo o CD pra galera Então, agora A fase é essa A gente tem que focar numa coisa, né? E essa Esse é o momento aí Gazul, meu bruxo Obrigado, cara Pela gentileza de vir aqui Domingo gravar com a gente Pô, obrigado demais É um prazer te receber Aí, como um fã do Dasar Que, pô, tive Ouvi muito o Das em Fossa Com um amigo meu Fazer um churrasquinho Em Fossa? Ah, que fase, mano Ah, ouvi muito, cara Ouvi muito a Irie Que fase Entendeu? Bom demais, cara Obrigado, cara Obrigado pela presença Legal, mano Pô, muito obrigado aí Pelas perguntas que vocês fizeram Assim Foi de boa, né? Nada de boa Muito bacana aí Deu pra ver que vocês gostam bastante Do nosso trabalho Pitty também Obrigado pelo carinho Pela simpatia de vocês E é muito bom saber que tem uma rádio E um programa tão legal aí Pra levar um bate-papo bacana pra galera aí Um beijão pra todo mundo que tá ouvindo a gente Obrigado, Criciúma Pelo carinho de sempre Valeu, Pitoque Acabou? Batiu, deu Batiu? Fechou Valeu Tau Tau